Olá pessoal, estamos hoje aqui na cidade de Vargem Alta e vou estar mostrando com vocês um pouco dessa cidade do interior. O município está localizado na região de Montanhas, no sul do estado do Espírito Santo. E a distância de Vitória a Vargem Alta é de 122,7 quilômetros. É um ótimo lugar para quem procura por descanso e tranquilidade. Esse aqui é a pracinha, né? O centro. Está mostrando para vocês as árvores e eucalipto ali atrás, a coisa mais linda da natureza. A igreja católica aqui está sendo reformada. Aqui tem uma escola. E aqui tem uma escola. E aí pessoal, estamos aqui na rodoviária de Vargem Alta Aqui tem uma lanchonete Tem um guichê Onde vende passagem E tem uma loja Que é a Agroartes Que vende artesanato E produtos caseiros Aí aqui vende licor Doces Chocolates Pirulito Chip de banana De iame E de mandioca Mariola Os biscoitinhos aí caseiros Tem de coco De leite Tem também pão Bolo Biscoito de sal Rosquinhas Tem também feijão Tempero Marqueiro Olha os artesanatos aí Que bonito Flores Tem também ovo caipira Pimenta Bijuterias Bijuterias Feijão Vende também o picolé Bolsas Bolsas Toalha Chinelo As bolsas de pano Tapetes Muita coisa bonita Vale a pena vir aqui Conhecer Está levando uma lembrancinha Ou um biscoitinho Algo De bom Para saborear Pessoal Esse aqui É o mirante De Jequitibá Que fica localizado Aqui em Vargem Alta Olha que vista Mais linda Cachoeira Pedregulho Também conhecida Como Cachoeira do Furlan Fica localizado No município de Castelo Ao lado de Vargem Alta Um lugar muito bonito Bom para poder passear Com a família E com os amigos Quedinha de água Aqui ó pessoal Perto da Casa de amigos Onde estou ficando Em Capivara Isso é muito bom Música Música Legenda Adriana Zanotto